O que é o Carcaral? O que é o Carcaral? E eu estou à disposição de vocês. José Júlio Cavenato, autor de 47 livros. Jornalista. Conhece a imprensa de Ribeirão Preto desde os seus primórdios. O que você conta da sua inicio de carreira e a sua transformação no escritor famoso? Olha, eu comecei no jornalismo em Ribeirão Preto, quando era uma coisa ainda muito primitiva, ainda com chumbo, né? No tipo, etc, etc. E eu tinha um relacionamento muito bom com os gráficos e não tão bom com os coleguinhas jornalistas. Então, o grande mercado que eu tive foi por causa disso. As empresas me contratavam porque eu podia fazer um meio de campo entre os operários da gráfica e a redação. Mas, sempre como jornalista, aliás, eu devo fazer uma retificação. Eu nunca me considerei realmente jornalista. Eu fui fazer jornalismo porque eu não sabia fazer política. Eu queria fazer política. Não sabia fazer política. Então, falei, através do jornalismo eu posso fazer política. Isso pode soar um pouco, assim, sectário para muitas pessoas. Porque o jornalista tem que ser neutro, isso, aquilo, tal. Eu não concordo com isso. O jornalista só tem que ser honesto naquilo que ele propõe e ter uma visão de mundo solidária com o ser humano. Independente de qualquer ideologia que ele assuma. Então, basicamente, eu fui jornalista para fazer política. Nesse sentido de procurar justiça social, principalmente. É claro que eu não consegui nada disso. Mas, foi o que eu pude fazer. E uma coisa também interessante que eu gostaria de dizer é que, antigamente, antigamente, que eu digo na década de... Fim de 60, 70, até 70 e pouco, os jornais eram piores do que os de hoje. Os jornais de hoje são melhores. Mas os jornalistas eram melhores. E os jornalistas de hoje são piores. Porque os jornalistas antigos, eles tinham uma certa formação ideológica e uma informação, principalmente, do que acontecia ao seu redor. O que não acontece mais hoje. Hoje, o jornalista, com raríssimas exceções, ele é um funcionário da empresa. E se pauta por uma série de regras, etc., que pausteriza. Se você pegar uma reportagem de qualquer jornal do Brasil, elas são exatamente iguais. Quer dizer, não existe aquele toque pessoal, a não ser em raros articulistas, que precisam ter muito nome para poderem ter opinião aceita pelo jornal. O jornalista hoje, ele precisa garantir a mentira oficial, não é isso? Então, não é à toa que eles são hoje financiados por entidades estrangeiras, ficam contando uma história que geralmente transforma o Brasil em mais colônia do que ele já é. Você não acha isso? Isso implica, inclusive, um certo cinismo. Se você ver hoje algumas pessoas, algumas jornalistas, principalmente, que estão atacando o Bolsonaro e aparentemente estão em defesa do Lula, elas não moveram uma palha, nem como mulher, elas são em defesa da Dilma. A Dilma foi jogada às feras, sem que... Até as feministas não defenderam a Dilma. Então, isso é uma coisa muito evidente hoje, mas que é evidente para mim, que vivi aquele tempo todo, e para a minha geração. Mas que para a geração que está atuando hoje no jornalismo, tudo parece normal. Eu, por exemplo, sou de uma geração vencida. A minha geração, a geração que, de 60 a 64 lutava para fazer aquelas famosas reformas de Barras e tal, a solidariedade com o nordestino, o combate à fome, José de Castro, aquela coisa toda. Nós fomos vencidos. A geração que veio depois, principalmente de 68, é uma geração que já não lutou por um programa estabelecido. Ela teve que lutar primeiro pela sobrevivência. Teve que fazer do jornalismo uma forma de resistência. E essa geração também foi vencida. E o que sobrou hoje é o resultado, em todas as áreas, é o resultado do desmonte do ensino que começou em 64, 68 e tal e que a ditadura fez. Que produziu o quê? Uma faculdade, uma universidade alienada, etc. É muito interessante, se você ver, por exemplo, antigamente, aqui em Ribeirão Preto tinha os centros acadêmicos. Você deve ter participado de centro acadêmico. Quem é que ia cantar no centro acadêmico? Era Vinícius, Toquinho. Hoje não existe mais centro acadêmico. Quem vai cantar nas outras universidades? É o sertanejo universitário. Então, aí dá um nível. Certo? Então, é uma coisa, assim, muito deprimente. A gente pode personificar o início da sua fala aí na Vera Magalhães, né? Você estava... Exato. Você pensou nela quando você... Porque a Vera foi uma que chegou a criticar o Haddad na disputa das eleições passadas, dizendo que o Bolsonaro estava do lado da imprensa livre e o Haddad queria regular a imprensa. Mas regular a imprensa não quer dizer censurar a imprensa. Concorda, não? Claro. E essa imprensa ela precisa ser regulada. Quer dizer, a população não tem acesso à imprensa. O que seria regular a imprensa, Júlio, para você? Pode ser radical? Pode, claro. Fechar a Globo. Fechar a Record. Paul Silvio Santos na cadeia. Tudo isso é muito radical. Mas, sem fazer isso, vai ser sempre essa meleca que tem aí, sabe? Como é que vai ter imprensa livre? Como é que você pode respeitar uma rede de televisão cujo dono é o Edir Macedo? E é o histórico da Globo. E toda essa gente que sempre esteve do lado do poder e do poder mais corrompido e mais corruptor do Brasil. Fizeram as maiores canalices de manipulação que já houve nesse país. Hoje, muita gente posa aí de democrata, tal, etc. E a democracia passou a ser uma palavra vaga, quase que um... uma coisa que... que se compra na feira. Perfume de festa junina. Exato. Mas você sabe que é impressionante como os nossos jornalistas eles não têm a capacidade de entender o quanto que o Império Americano interfere na formação, na distribuição e na divulgação das notícias que eles próprios divulgam. Eles não são minimamente críticos. Eles conseguem, por exemplo, fazer um noticiário onde o culpado da falência do erário é por conta dos aposentados, não é por conta dos juros. Eles conseguem ver o golpe da Dilma e do Moro como uma coisa articulada pelo bom senso jurídico, não pela própria CIA. E isso acho que você acha que realmente como você falava, tem prognóstico desses caras caindo a ficha ou o comprometimento agora é econômico e acho que não tem mais volta? Eu acho que pode até ter uma volta, mas isso é uma coisa muito, muito a longo prazo e muito difícil, porque isso não vai se sustentar na medida em que a população tiver acesso ao ensino, for escolarizada, passar a ter um olhar crítico. É interessante que em alguns setores isso já acontece, mas são setores pequenos. Quando isso começar a se expandir, essas redes, essa mídia toda que existe aí, que manipula e também é manipulada pelo capital financeiro, ela vai ter que se readaptar. É nesse momento que as forças progressistas terão que entrar com tudo e não permitir a conciliação que sempre aconteceu no Brasil. O Brasil é o país da conciliação. Desde o... de 1850, por exemplo, foi feita a lei de terras, que era para distribuir as terras, e tal, eles conseguiram virar a coisa e ao invés de distribuir a terra para quem não tem terra, fizeram uma regulamentação que a terra só era dada a quem pagasse, ou seja, a quem tinha terra podia ter terra. Então, enquanto não se romper esse processo crítico, é difícil. Você escreveu sobre a guerra do Paraguai, onde você já antecipava a possibilidade do ditador paraguaio ter sido provocado pela própria coroa inglesa. E, obviamente, isso teve outras versões, eu me lembro até que eu acabei lendo um livro chamado Maldita Guerra do Português, que basicamente se contrapunha. Que conclusão você chegou depois a essa polêmica desse famoso livro que você escreveu? Eu continuo com a mesma opinião, certo? O que aconteceu na guerra do Paraguai? Falando rapidamente, o Paraguai, aquela república, ela não tinha dívida externa, tinha ferrovia, que o Brasil não tinha, tinha metalurgia, que o Brasil não tinha, e a educação era bilingue, o povo era alfabetizado em Guarani, em espanhol, e era uma ditadura rígida. Certo? Na época, até o nosso império aqui, era uma ditadura, só existiam ditaduras na época. A única saída que o Paraguai tinha era o Rio da Prata, e a única entrada que o Brasil tinha para o Mato Grosso era o Rio da Prata. Então, e o Rio Paraná, etc., que grande parte do Rio Paraná, aquela coisa, está no território argentino. E a Inglaterra, ela estava, a partir de 1850, 1860, etc., começou a expandir os seus negócios. Quer dizer, ela já não tinha mais onde ir. E ela tinha uma grande indústria manuflareira de algodão. Com a guerra civil nos Estados Unidos, começou a faltar algodão para as indústrias inglesas. Uma das expectativas era pegar o algodão do Paraguai, que no Paraguai o algodão era e é nativo ainda. Além disso, viu ali a possibilidade de um mercado. E os atritos entre o Brasil e o Paraguai, atritos de fronteira, os atritos entre a Argentina e o Paraguai, que a Argentina nem existia na época, era Buenos Aires, foram manipulados de maneira a criar uma guerra que foi útil para todo mundo, menos para o Paraguai, evidentemente. Por que foi útil para todo mundo? Porque a guerra não era possível sem o financiamento da Inglaterra. A dívida do Brasil, depois da guerra, ela decumplitou. Ela nunca mais foi paga. Só foi paga depois, acho que em 2006, 2007, no governo Lula. Essa dívida ficou impagável, era impossível, juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Quer dizer, sem esses empréstimos e sem armas e navios que a Inglaterra forneceu, não poderia haver guerra. O Brasil não tinha condição de fazer guerra e muito menos a República Argentina. Então, as pessoas dizem que a Inglaterra não forçou a guerra porque não há nenhum documento dizendo eu, rainha e rei da Inglaterra, tal, autorizo tal a uma guerra contra o Paraguai. que o Serviço Secreto faz sem documento. Entendeu? Então, a guerra aconteceu nesse aspecto. Então, eu não tenho o que mudar. E gozado que quase 70 anos depois teve a Guerra do Chaco, que é a mesma história. Mesma história. Que o Império da época fomentando. Aliás, eu escrevi um livro sobre a Guerra do Chaco também, sobre Stroessner, o retrato de uma ditadura, de uma trilogia sobre o Paraguai. Foi muito interessante. A Veja deu uma resenha primeira sobre a Guerra do Paraguai. Muito boa. Tá. Aí todos os jornais falaram bem. Da Guerra do Chaco eles mais ou menos moraram. Muito interessante foi sobre o livro que eu escrevi sobre a ditadura do Stroessner. Quer dizer, eu mostrei toda tal como eu era considerado quase que um herói no Paraguai, porque o meu livro agradou muito a ditadura do Stroessner, porque eles cultivavam o aspecto do herói, eu tinha acesso a todo mundo, pô. Todo mundo queria me falar. Eu fui convidado para jantar com ministros, etc, etc. Apresentei um ministro que já morreu, ex-ministro, Edgar Inström. Foi o cara que fez a repressão. Ele tentou me usar para fazer uma ponte com a oposição paraguaia. Entendeu? Porque ele estava, segundo ele, arrependido do que ele tinha feito. Então, ele queria fazer essa ponte. E, para isso, ele foi me contando coisas, como aconteceu. Ele contou coisas fantásticas, por exemplo, como ele cortou a cabeça de pessoas, até de crianças, de mulheres, e pegava essas cabeças e jogava no meio das aldeias para assustar para as pessoas não esconderem os guerrilheiros. Tinha muita guerrilha na época, etc. Bom, aí um cara da Veja fez uma resenha muito boa sobre a guerra, o Estróide, o Estadão, todo mundo falou bem. Aí a Veja fez uma outra resenha. Evidentemente que quem fez essa outra resenha foi o Augusto Nunes, né? Está secado. E terminou com o seguinte, enquanto que a Venato fica esbragilhando, o Estróide dá risada deles. Terminou desse jeito a resenha, certo? Então, é uma coisa assim, a imprensa é uma coisa muito boa. E o Stosser, quando foi deposto, ele veio pedir asilo no Brasil. É claro. Ele era amigo do Figueiredo. Inclusive, um dos argumentos era o seguinte, que o Brasil estava fazendo Itaipu na época e que o meu livro prejudicava os acordos com Itaipu. Entendeu? E Itaipu foi uma vergonha nacional, né? Praticamente colonizou o Paraguai. Outra coisa muito importante que você escreveu agora a nível local, o Coronés e Carcamanos, que revigora a gente no sentido de entender qual que é a história de Ribeirão Preto e a imigração italiana. E aí você conta, assim, passagens especiais em relação, assim, à Junqueira, tal, coisa que a gente também não tinha uma informação coletada. Isso acho que você buscou. Isso te trouxe esse problema localmente ou não? Não. Não porque, na época, uma coisa muito interessante, né? Isso aqui é uma cidade provinciana, né? Ribeirão Preto é uma cidade provinciana. Eles têm medo de quem é famoso. E na época eu era famoso. Hoje não. Hoje talvez eu seria linchado porque já esqueceram de mim. Os bolsominianos te pegarem a rua. Mas naquela época eles tinham medo. Agora, sempre que eu vou contar, por exemplo, a história de qualquer cidade do Brasil, cidade do interior, a cidade sempre tem um escritor oficial, né? Um ou dois ou três e tal. Ele começa assim. As terras da Capelinha foram doadas, tal, para alguém que é junqueira, isso e aquilo, aquilo, tem quatro, cinco sobrenomes, tal. Aí depois de lá ele trouxe um gado. Aí, no caso de Ribeirão Preto, trouxe o gado, trouxe o café, não sei de onde, tal, certo? O desgraçado que trabalhou a terra, que plantou, etc., não aparece. Certo? Os caetés que eles mataram todos aqui nessa região São Simão, etc., também ninguém fala disso, desses índios que eles dizimaram. Então, esse livro, Coronel Eze Carcamanos, eu fiz questão de escrever em forma de romance para mostrar justamente como a classe trabalhadora é capaz de forjar uma grande cidade mesmo sendo oprimida e contra o desejo da classe dominante. Porque, se você for ver o problema de Ribeirão Preto, a classe dominante da época até a década de 70, ela não queria progresso aqui, não. Ela tinha medo de ser destituída dos seus poderes. você é médico, há 30, 40 anos, quem era médico em Ribeirão Preto? Só o pessoal das grandes famílias. Hoje, qualquer um filho de operário pode ser médico, eles não queriam isso. Certo? Então, eu escrevi esse livro em forma de romance para mostrar como foi a ascensão. E havia um grande mito também que eu fiz questão de desmentir que eles falavam que Ribeirão Preto é a capital do café, etc. Era uma capital a Paris do Brasil porque tinha as francesas, isso todo mundo falava francês. Pô, eu fiz uma pesquisa exaustiva sobre isso, conversei com pelo menos duas putas sobreviventes da época que me contaram a coisa. E aconteceu um fato de sorte meu no museu histórico lá, naquele museu do café tinha uma famosa no porão uma famosa sala 15 que ficava fechada. Na época o Duarte Nogueira pai era o prefeito e eu me dava muito bem com ele. Eu sempre queria entrar lá naquela sala porque eu sabia que ele tinha documentos e o diretor da época lá não me dava acesso. Aí eu pedi para o Nogueira nessa época também havia costume tanto o Nogueira como o Gasparini eles despachavam lá. Um dia que o Nogueira estava lá eu fui lá e falei ô Nogueira fala para ele abrir a sala 15 para mim. Então o cara não teve jeito e abriu a sala 15. Eu encontrei na sala 15 todas as partituras todas as partituras do Cassino do Cassino Antártica que era o Cassino da época frequentada testas de teatro encenadas todas lá manuscritos inclusive do Cassino Antártica cartas das francesas e pilhas e pilhas de revistas que vinham da França para essas francesas. Bom aí eu me fartei né? se você se lembra no meu livro Coralés de Cacarmano cada capítulo tem uma partitura que cantava essa partitura eu fotografei lá bom documentei tudo isso fiz passou o livro saiu tal e eu resolvi fazer outra pesquisa lá cadê esses documentos? Desapareceram desapareceram nem no arquivo da cidade estão? Você não sabe? Não estão lá não eu não fui lá mas pessoas que eu como eu falei que foram lá inclusive alguns falam que esses documentos nunca existiam quer dizer a fotografia eu inventei Rogério diga uma coisa na sua visão tão experiente como que a gente chegou nesse estado que a gente está hoje dessas pessoas desqualificadas bandidas milicianas mafiosas comandando o nosso país é uma coisa muito muito difícil de explicar de tão grave e tão estapafúrdia que é essa situação certo a tendência do de qualquer sociedade ela vai e volta vai e volta aquela famosa tese antítese síntese do Hegel etc o Brasil ia assim de repente ele retrocedeu muito mas ele não só retrocedeu ele se degenerou quer dizer então chegou num ponto que a partir de agora é preciso usar a palavra é só uma purga para resolver isso a resposta a essa pergunta pode parecer pedante mas ela não está nem na política nem na sociologia ela está na filosofia se você for estudar um pouco de filosofia você vai ver que em determinado ponto o Brasil saiu dos eixos por não entender uma coisa fundamental na cultura de cada povo de que como já disse o Leste no século 18 18 19 o importante não é a verdade quando você tem a verdade essa verdade passa a ser opinião e a opinião é manipulável certo então no sentido filosófico da palavra procurar a verdade tudo bem aplicar a verdade rigidamente é ter uma opinião sobre determinado assunto e fossilizar aquilo então o que é preciso fazer você conhecer a verdade tudo bem mas não é para você agir em torno da verdade é você fazer o certo e para você fazer o certo você tem que fazer o correto então o que aconteceu no Brasil alguém se apropriou de uma verdade entre aspas que foi essa direita que está aí e começou a impor esse negócio por exemplo é um absurdo assim não tem cabimento falar da mamadeira da piroca do comunismo que ameaça o Brasil fim da família isso aí passou a ser assimilado como verdade ou como mentira quem não acreditava via isso como mentira quem acreditava via como verdade nos dois casos passou a ser uma opinião certo então se você olhar a distância você abandona essa opinião se isso é certo se isso é verdade ou se isso é mentira e passa a agir da maneira certa e para agir da maneira certa você tem que ser correto e no Brasil já nós perdemos essa perspectiva então se você vê por exemplo no golpe de 64 o golpe de 64 impôs uma verdade certo mas naquele momento tinha pessoas que agiam corretamente porque achavam que determinada coisa era certa aí você vê que pessoas reacionárias e conservadoras ficaram até contra o golpe não porque o golpe era verdadeiro ou era mentira porque não era certo certo a verdade é um luxo para um povo miserável como o nosso espero que não me entendam mal não é que a verdade não é importante é que o mais importante é fazer o que é certo é fazer o que é correto você não acha que hoje com essa manipulação que a gente tem visto pela internet através das redes sociais que o próprio império controla isso não tornou uma tarefa fácil para que eles nos dominem eles eles aplicam a censura na maior da defacetez sem que a gente reclame nada por exemplo é possível que aqui a gente cite alguma coisa alguma palavra-chave em que o sistema youtube por exemplo considera censurável e ela ela bloque a nossa possibilidade de aparecer isso é censura e eles fazem isso o tempo todo você não acha que agora facilitou para eles facilitou demais de criar um roteiro de pensamento para eles acreditarem besteira é o grande irmão exatamente só que isso é um acúmulo de erros certo só para te dar um exemplo eu estava no Paraguai uma vez teve uma manifestação de rua lá etc tiro para todo lado morreu gente e tal e eu estava com um repórter naquele tempo existia a online press um repórter da online press então nós estávamos juntos ali e tal aí nós fomos eu estava com ele e tal ele foi passar a matéria para Nova York o papá fez a matéria legal tudo certinho contou tudo como foi e tal mandou a matéria para Nova York o Paraguai só tinha uma central de comunicação tele nem lembro se é teletipo o que que era telex ou teletipo essa matéria foi lá para os Estados Unidos daí a pouco essa matéria voltou voltou para ser distribuída para os jornais voltou completamente diferente e o jornalista falava pô eu não escrevi isso e ele tinha que se explicar coitado ele quase apanhou da turma ele tinha contato com o pessoal da oposição o cara você não fez isso o cara não fez nada eu só testemunho que ele mandou tudo certinho certo então a matéria que por exemplo agora esse negócio do Bolsonaro a imprensa mundial inteirinha contra o Bolsonaro ela é contra agora mas e antes não sabia quem era porque agora não interessa mais o cara é um troglodita tão grande que ele pode complicar complicar a própria dominação capitalista que existe aqui isso não tem a dúvida porque você vê você vê o capitalismo quando ele quer continuar a exploração de uma maneira menos tumultuada ele pode apelar até pelo fascismo ele pode apelar pelo golpe militar ele pode arrumar uma solução mágica mas de fato o Bolsonaro acho que ele não preenche as qualidades apesar de que o estrago foi grande você vê quanto que o Brasil encolheu por conta desse bendito o prejuízo que ele deu não foi só o Brasil ele deu prejuízo também para as multinacionais todo mundo me negocia com o Brasil é por isso que ninguém quer mais esse cara não é porque ele é um troglodita não eles estão um pouco ligando e como é que você vê como escritor e como jornalista também embora você tenha dito que não é um jornalista mas acabou trabalhando como essa essa informação que chega pra gente essa história que você contou no Paraguai ela continua porque a gente tem três grandes agências hoje a France Press na França Reuters na Inglaterra e a American Press nos Estados Unidos tudo que chega de fora pra gente aqui como você disse a gente lê um jornal lê um todos porque não tem diferença nas matérias e chega filtrada por essas agências porque são elas que mandam as informações então dá coisas dispares como a gente ouve um bom analista de geopolítica e vê o que está acontecendo na Ucrânia com a Ucrânia com a União com a Rússia e a gente vê a TV Globo falando outra coisa dando voz ao Zelensky dando palanque pra ele isso continua da mesma maneira você não acha esse filtro? não, esse filtro piorou antigamente era necessário fazer esse filtro porque a grande maioria dos correspondentes dos jornalistas eles eram de esquerda então eles sempre faziam um outro tipo de matéria hoje esses jornalistas já fazem o serviço completo o filtro é muito mais fácil ele existe evidentemente mas não é necessário como antigamente eu vi a quando começou a guerra na Ucrânia um correspondente da TV Bandeirantes com a maior cara de pau ele falando estamos aqui está tiro ele na frente projetando lá o cara não estava lá na frente de batalha falando uma coisa grotesca qualquer um qualquer pessoa que conhece televisão fala esse cara não está na frente de batalha aquilo lá está projetando e não aconteceu nada os caras se prestam a isso peraí, peraí eu pensei que estivesse lá no fundo projetando mesmo não estava no fundo a imagem ficava no fundo a imagem mas não a imagem da guerra de verdade uma imagem projetada é isso? não sei que imagem que era era imagem da guerra tiro para cá e para lá e o cara falando olha lá o tiro não sei o que tem e ele não estava no meio da ação certo? ele foi incluído ali como se fosse um photoshop coisa assim então hoje antigamente era impensável um jornalista que fizesse isso ele nunca mais achava emprego nem a empresa queria esse cara agora você vê o Brasil está provavelmente vai conseguir tirar essa milícia que está tomando conta você vê o que assim como uma tarefa que você acha viável para esse governo que não é o governo dos nossos sonhos mas provavelmente é o que a gente pode ter nesse momento para destituir esse atraso o que você acha que teria que ser feito? olha é muito difícil primeiro eu não sei o que teria que ser feito é muita pretensão não você imagina certo agora o que eu sei são as dificuldades vai ser dificílimo governar porque o bolsonarismo continua o bolsonarismo o cara está fora do balário mas o bolsonarismo vai continuar esses 33% que ele tem essa gente vai continuar eu vou se verando aí etc e o estrago que eles fizeram foi muito grande por exemplo no meio ambiente para recuperar o que foi a agressão que fizeram no meio ambiente é uma tarefa para 30, 40 anos certo? você não vai lá e plantar meia dúzia de árvores e está pronto e não é só plantar árvores e recuperar aqueles territórios como é que faz com aqueles pessoal que o grileiro que foi lá e que está lá tomou posse certo? antigamente na década de 70 até 80 o grileiro era o caboclo o cara que não tinha terra e ela pegava hoje o grileiro é a multinacional certo? e isso começou com a criação da Amazônia Legal quando criou a Amazônia Legal que veio para o sul os limites da Amazônia quem foram os grandes compradores de terra da Amazônia que receberam essas terras já com financiamento foram a Swift do Brasil o Bradesco a Nestlé a Volkswagen a Ford e culminou isso tudo com o famoso projeto de Charina então e hoje é a mesma coisa e essa gente por exemplo essas multinacionais eles para conseguirem o financiamento eles punham meio da dúzia de boi no pasto lá e pegavam o financiamento gigantesco isso tudo foi feito de caso pensado não foi uma coisa que aconteceu por descuido foi quando se pensava que aquela zona era rica em minérios eu andei por aquela zona toda estava em como chama-se a Conceição da Barra no Espírito Santo fizeram um hotel para aqueles caras topógrafos e mediam as terras fizeram um hotel de luxo para eles Conceição da Barra não tinha nada era tão pobre que o prefeito dava lotes de terreno para quem quisesse ir lá eles fizeram um hotel de luxo para esse pessoal ir lá eles achavam que tinha minério lá era a época que eles acreditavam que nióbio grafeno isso aqui essas besteiradas todas aí iria resolver iria ser uma fortuna muito grande quer dizer e os militares acreditavam nisso quer dizer sem perceber que não adiantava nada ter quartzo minério isso tal petróleo java quatro se não tem a tecnologia para usar e não tem nem autonomia financeira para poder fazer essas coisas a gente agora está chegando no fim do programa porque a gente tem um limite técnico e a gente sempre fica preocupado em saber o que será que a gente vai enfrentar o ano que vem essa é a questão que a gente não sabe se pelo estrago que foi feito por todo o buraco social que a gente vai ter que retomar para preencher a gente realmente depende muito da boa vontade da militância para entender você acha que o futuro da humanidade é apostar suas fichas na recuperação ecológica antes que o planeta acabe ou se a gente resolver o problema do sistema econômico a gente também vai resolver por tabela a questão ambiental olha eu acho que o sistema se depender do sistema econômico não resolve nada a questão ambiental nós temos que ter um novo relacionamento econômico um novo intercâmbio entre países porque não adianta se você ver por exemplo a Europa os países nórdicos França Alemanha principalmente a Alemanha tem uma consciência verde muito grande mas o capital alemão destruiu a África certo plantando o que? plantando por exemplo amendoim em regiões que eram de pequenos agricultores que tinham pequenas lavouras de auto-sustentação fazendo plantações extensivas de amendoim para fazer ração para cachorro como no Brasil a soja brasileira que é exportada boa parte dela se não a maior parte é para fazer ração para cachorro ração para gado para porco na China exatamente então eles não têm consciência tem consciência você nos bons tempos do governo Dilma do governo Lula eu pude ir na Europa muitas vezes que o dólar não era tão caro nem o euro eu vi tudo uma maravilha quer dizer por cima por baixo pau nos imigrantes não sei o que tem e a África ali a América do Sul tudo sustentando a riqueza deles então o que é preciso primeiro primeiro não acho que é tudo junto é criar uma consciência de que o rico não precisa de tanto dinheiro e o pobre tem necessidade e direito aos bens que a sociedade tem negado a ele esses bens são principalmente o que? educação cultura até arte bem Júlio o papo está muito bom eu ficaria mais umas três horas conversando mas a gente atingiu o limite eu quero agradecer muito sua presença e hoje a partir de hoje você é meu amigo também como Zé Fernanda eu quero encontrar mais como você e aprender muito mais o Cacará o podcast que rico não ouve é uma realização da Secretaria de Comunicação do Partido dos Trabalhadores da Secretaria de Cultura do Partido dos Trabalhadores tem produção e programação visual da Ana Favaretta trabalhos técnicos do Anderson Zorea muito obrigado foi um prazer recebê-lo aqui prazer foi meu até a próxima obrigado Júlio olha isso aí acabou você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar o PT a Secretaria do Partido dos Trabalhadores do Partido dos Trabalhadores do Partido dos Trabalhadores